estratégia, né? A entrevista que ele deu o Napoleão lá no Bande Esportes foi bem incisiva. Eu entendi aquilo como o seguinte sinal, olha, eu estou aqui numa situação nada boa, entre as duas opções, uma, ficar quietinho, tentar virar o jogo, sair atirando, eu vou sair atirando, não vou morrer sozinho nessa história. E foi uma entrevista franca, bem franca, ele falou, podemos concordar ou discordar com ele, mas falou o que deu na telha, o que bateu na cabeça dele, ele falou. Eu acho que a parada para ele não ajuda muito, porque ele não pode treinar, então não pode fazer muita coisa para mudar esse cenário. Dá para pensar, dá para estudar, dá para pensar em estratégias, é possível conversar com jogadores até com parte do elenco, como estamos aqui nesse diálogo entre quatro, você pode fazer a mesma coisa em reuniões coletivas via internet com outros jogadores para discutir algumas situações do time, desempenho, dificuldades que um ou outro tem enfrentado para executar algumas tarefas por ele determinadas. Mas me parece que é uma situação bem delicada, e há um desgaste. E aí eu acho que entra também a personalidade dele, de falar as coisas que ele falou. Acho que ele tem uma responsabilidade evidente, é óbvio, porque o time não está jogando bem, então claro que o técnico tem a sua parcela de responsabilidade, mas eu continuo achando que o problema do Corinthians está muito além do método de treinamento, do campo e bola. existem outras questões, isso é evidente, não tem cabimento de treinar semanas inteiras, até períodos de dez dias houve, e nenhum progresso foi apresentado. E por que vai ter progresso agora nessa parada longa e forçada, sem treinamentos, com férias coletivas, no dia que o time voltar para o campo? O que me faz crer nisso? Nada. Nada. Eu acho que estagnou, e quando voltar, a tendência é voltar da mesma forma. e me pareceu que ele não está muito preocupado em ser político. Ele não foi político, ele falou que deu muita cabeça dele. Para as consequências disso, acho que passam também até para a política do clube. Eleição se aproximando, um presidente desgastado em relação a outros momentos em que ele estava muito poderoso dentro do Corinthians, tudo isso que entra nesse caldeirão que envolve o Thiago.